Gesiel, você ainda tem uma quedinha pela sua ex? Mas é claro que não, gente. Se ele mora comigo, ele não lembra mais da ex, né? Eu, é, amor? É você. Pra me responder? Pra você responder. Você ainda tem uma quedinha por ela? É, amor. É pra você responder isso. Tá difícil? Tá, vou responder, amor. Calma. Mas, gente, olha, vou aproveitar e vou falar logo a verdade, já que tá sendo filmado. É claro, lógico que eu sinto uma quedinha. Sabe por quê? Ela foi uma pessoa muito importante, ela fazia coisas que a minha... É, é, você ainda sente uma quedinha? Agora ele não sente uma quedinha não, gente. Ele sente uma quedona. Muito bem. Obrigado.